Então aqui está a aplicação que nós vamos desenvolver agora, tá? Eu tenho aqui uma lista de bancos, aparece aqui em cima cadastro de bancos Então eu tenho aqui Banco do Brasil, Santander e CEF Tem um botão para inserir aqui embaixo, então é a minha lista Quando eu clico no botão inserir, eu vou para a tela de persistência, né? Na tela de persistência eu posso colocar o código Veja, aparece apenas um teclado numérico Daí vem o nome do banco aqui Vem a URL Cliquei aqui em cima, ele vai salvar esse banco Voltou para a lista, os bancos já estão aqui Esse botãozinho aqui vai tentar ordenar essa lista, tá? Aqui eu estou utilizando alguns recursos que nós vamos depois melhorar, né? Apenas coloquei aqui o código do banco nesses dois itens Tanto à esquerda quanto à direita, para nós estudarmos esse widget, tá ok? Quando eu seleciono o banco Ele abre a tela de detalhe do banco Daí eu tenho aqui três opções para voltar Nós vamos ver que essas opções já vem com o framework MVC que nós estamos utilizando Cliquei aqui, eu volto para o home Vou entrar novamente Cliquei aqui, ele abriria uma opção de lookup, tá? Cliquei aqui, ele vai editar Ao editar eu posso alterar Alguma coisa aqui Salvei Ele volta para a tela anterior Depois vindo para cá, para a tela inicial Eu já tenho lá a alteração, tá bom? Cliquei de novo Tem um botãozinho aqui em cima para excluir Cliquei em excluir Ele pergunta, você quer excluir esse banco? E aí ele vai excluir aquele banco Veja que depois que excluiu o banco Ele não removeu o banco daqui Será que ele foi excluído mesmo? Quando eu tentei ordenar Ele tirou o banco dali Então ele foi excluído Ele apenas não refrescou essa lista Então tem alguns probleminhas que nós deixamos aí Para nós descobrimos enquanto estivermos desenvolvendo o RP Vamos começar com isso Vamos começar com essa tela simples Até que paulatinamente nós vamos desenvolvendo os demais recursos E construir o nosso RP completo Mas você precisa começar por aqui devagarinho Para compreender como utilizar o Flutter Passo a passo, tá? Muito bem O primeiro passo então É nós criarmos O nosso projeto no VS Code Ou no Android Studio Vai ter alguns momentos, algumas vídeo-aulas Eu vou abrir o Android Studio para utilizar ele também Mas a minha preferência é pelo VS Code Ele é mais leve, tá bom? Então tá Pressionei aqui F1 No VS Code Ou Ctrl Shift P Dá no mesmo Ele pede então para eu selecionar o que eu quero Eu quero criar um novo projeto Flutter Pressionei Enter Como é o nome do projeto que você quer criar? Eu quero criar o projeto T2TI Veja que ele não deixou criar com um tracinho Então vai ser T2TI RP Phoenix Daí eu vou selecionar a pasta para salvar esse projeto Ele abre uma nova aba para mim Então eu vou Uma nova ideia no caso Uma nova instância do VS Code Eu vou fechar essa aqui que estava aberta Tá? E ele diz Me informa aqui que tem uma nova versão Notas da nova versão Ok Fecha isso daí Ele está criando aquele projeto inicial Para o Flutter Eu vou aguardar isso daí Vai demorar um pouquinho Até ele criar esse projeto E terminar essa análise Tá? Então eu vou Pausar aqui o vídeo enquanto isso Vai demorar Alguns momentos Às vezes demora um pouquinho mais Ele ainda não reconheceu O meu dispositivo Porque ele está nesse processo aí de análise Mas já já vai estar tudo no ponto aqui Para nós começarmos a desenvolver O nosso T2TI RP Phoenix Começando com a tela do cadastro de bancos E pronto, tá? Já apareceu aqui Foi até bem rápido Né? O projeto já está ok Pode começar desenvolvendo Ele já reconheceu aqui O meu dispositivo Já está conectado O primeiro passo aqui então Será Remover esses comentários Porque embora eu vá tirar todo esse código Eu vou fazendo isso passo a passo Tá bom? Remover os comentários Pronto Esse projeto aqui está no ponto de eu executar Daí vai aparecer aquele contador Né? Aquele Na verdade é um contador É Você incrementa E ele vai contando os incrementos Né? Aquela aplicação Padrão Que é criada com o Flutter Muito bem Como é que eu vou organizar o meu código aqui? Dentro da pasta Lib Eu vou criar uma pasta chamada Source S-R-C Tá? Dentro da pasta Source Eu vou criar as pastas Controller Vou criar a pasta Model Vou criar a pasta View Então fica o MVC Legal aí Tá? Vou criar uma outra pasta chamada Actions Tá? Eu vou ter um arquivo com algumas actions Eu vou colocar esse arquivo aqui dentro Então por exemplo Eu vou ter um banco Que é o meu model Vou ter um banco controller Vou ter um banco action E nas minhas views aqui Eu vou ter, né? O banco detalhe Banco persist Banco lista Por aí vai Tá? Nós vamos usar O framework MVC Né? Que é o MVC application Tá? Lembre que eu coloco lá Ele começou com o MVC pattern Né? O MVC pattern Ele resolve Se você quiser utilizar apenas ele Tá? No entanto Com o tempo Ele evoluiu as ideias E criou o MVC application Que é um framework Que utiliza o MVC pattern Tá? Nós vamos direto Pro MVC application Pra facilitar a nossa vida Pra isso, né? Eu vou entrar aqui Nas dependências E vou colocar o MVC application Vou salvar Daí ele já executa aqui um get Um packages get Tá? Seja que você altera esse arquivo PubSpec Você deveria executar esse comando Flutter pubget Ou flutter packages get Daí ele vai lá no repositório do flutter Pega esse pacote E joga dentro da pasta do flutter Tá? Então todos os projetos Que vão usar esse carinha aqui Já tá com ele ali Foi bem rápido Porque eu já estou utilizando esse pacote Então ele já foi baixado Ele já tá na pasta do flutter Ele apenas colocou nas Nas configurações Desse projeto Que eu também estou usando Esse pacote, tá? Ele não precisou fazer o download, né? O nome da aplicação T2TRP Fenix Descrição Vou colocar T2TI ERP Opa Fenix Tá bom? Então Perfeito Nós já passamos por essa etapa Colocamos o pacote Que nós precisamos utilizar Já criei as minhas pastas View, model, controller e actions Vou começar então A trabalhar aqui Com esse arquivo Main Dart Começar a separar aqui As coisas Pra você ir entendendo Como é que funciona Ah, tem mais uma pasta Que tá faltando aqui Que é a pasta Service Tá? Essa aí inclusive Pode ser apenas Action Né? Já que tá tudo No singular View, service, model, controller E action Essa pasta Service É onde vai estar O código Que pega os dados E Preenche No modelo Tá? Então por exemplo Nesse exemplo Que eu vou fazer Aqui agora Essa service Vai ter o código Pra criar o banco de dados SQLite Pra carregar os dados A partir desse banco A partir desse banco E pra persistir Ou de dados De dados pra lá Seja um banco de dados Diretamente Como no caso Do SQLite Seja uma API REST Esse código vai estar aqui Dentro dessa pasta Service Tá bom? Então eu estou aqui Na minha No meu arquivo principal Que é o main Main.dart Eu vou fazer o seguinte Aqui ó Eu vou comentar Todo mundo aqui embaixo Tá? Comentei tudo isso daí Claro que vai ficar Com o erro Né? Porque ele tá apontando Aqui pra My app E agora eu não tenho Mais my app Então pra resolver isso daí Eu vou criar o my app Aqui Tá? Só que esse my app Ele está É Erdando de Stateless Stateless Widget É Eu não quero isso Né? Já que eu vou utilizar O framework MVC Eu vou Herdar de App Tá? Ele não sabe Quem é app ainda Porque eu tenho Que fazer Um import Aqui em cima Que vai ser o seguinte Import Package MVC Application View Dart Tá? Daí ele não reclama Mais de app Se eu pressionar F12 Aqui em cima De app Ele vem pra dentro Desse app Dart Que está dentro De view Source Lib MVC Application Tá? Esse app Vai herdar de App MVC O app MVC Vai herdar de Stateful Widget E por aí vai Tá? Exatamente Que está dentro Do MVC Pattern Tá? Então Ao utilizar O framework Nós estamos Facilitando a nossa vida E cortando muitos caminhos Para organizar o nosso código E pra gerenciar O estado Da nossa aplicação Muito bem Ele está reclamando aqui Que nós Não implementamos O app Create view Tá? Dentro de app Eu vou ter Ela é uma classe Abstrata Né? Que está Herdando de App MVC E ela tem esse Create view Tá? Eu preciso implementar Isso daqui Se eu vier aqui De novo Onde ele está Reclamando Clicar com o botão Direito Na verdade Deixa eu só Colocar o mouse Em cima Ele tem uma opção Quick fix Aqui Vou clicar nessa Quick fix E ele me dá Três opções Criar O override Que está faltando Tornar essa classe Aqui também Abstrata Ou criar Um método NoSuit Então é o primeiro Eu preciso implementar Mesmo aquele método Lá Create view Tá? Então ele coloca Um override Para informar Esse método aqui Existe na super Na classe pai Tá? O nome do método É create view Mas você precisa implementar Ele coloca um tudo Aqui para a gente fazer Ele está retornando Nulo Isso aí vai me dar Um problema Porque eu não posso Retornar nulo Aqui logo no início Da aplicação Né? Então eu vou retornar Aqui O seguinte T2TI RP Phoenix App Tá? Eu vou ter Uma função Um método Né? Que vai criar A minha aplicação Já que eu vou apontar Isso apenas Para uma função Vou fazer ele Mais fácil Tá? Vou tirar Esse corpo Aqui E vou utilizar Esse caminho Mais curto Pronto Agora Quem é Esse T2TRP Phoenix App Esse vai ser É A tela de entrada Da minha aplicação Tá? De fato Essa é a minha aplicação T2TRP Phoenix Né? Tudo começa com o main Que aponta para My app My app Stand App Eu chamo O create view E nesse create view Eu digo ó Vai para o T2TRP Phoenix App É ele que vai começar Tudo Tá? Então eu vou criar Um arquivo Chamado T2TRP Phoenix Dentro de view Aqui dentro Novo arquivo Ponto Dart Tá? E esse cara Ele vai ter o seguinte Eu vou ter a classe T2TRP Phoenix App Estendendo De App View E veja que ele já Colocou ali Para mim Em cima O MVC Application MVC Ponto Dart Ótimo É isso mesmo Que eu quero Vamos abrir E fechar aqui A nossa classe E por enquanto Tá tudo certo Né? Na verdade Eu vou mudar Esse cara aqui Para View Dart Tá? E nesse App view Aqui ó Se eu pressionar F12 Nele Ele Estende App view State Tá? Tem várias Coisinhas aqui Para nós utilizarmos Olha Tem o controller Tem uma chave global Tem a rota inicial Tem o título Tem o tema Tem a cor Tem o look Tem tudo Que eu preciso Para iniciar Uma aplicação Tá? O que eu faço Então? Eu crio aqui Um construtor Né? Vamos criar O nosso construtor Aqui Então Esse é o Construtor E Nós vamos Passar o que Nós precisamos Para O Pai dele Pro super Tá? Então o que a gente Precisa É Para Uma aplicação Para iniciar Uma aplicação Primeiro nós precisamos De Um título Né? Então você vai colocando Aqui Vai apertando Control barra E ele vai te dando As opções Daí o que eu coloco No título Vou colocar T2TI RP Phoenix Vírgula Prontinho Salvei Vamos ver o que Que o main dart Aqui está reclamando Está reclamando Que não está enxergando Esse T2TI RP Phoenix App Tá? Então vamos lá Vamos importar De Package Control barra Ele já vai me dar Aqui As opções Locais Que é T2TIRP Phoenix Tá? Dentro de Source Eu tenho a pasta View E tenho a pasta T2TIRP Phoenix Tem o arquivo T2TIRP Phoenix Ponto Dart Importei Esse cara Aí Ele deixou De reclamar Tá? Então se eu executar Agora Essa aplicação O que vai acontecer? Ele vai criar Uma nova aplicação Com o título T2TIRP Phoenix Tá? Já está pronto Para funcionar Né? Mas essa aplicação No momento Não vai fazer nada Vai ter só um título Né? Então vamos continuar Um pouquinho mais De implementação Aqui Normalmente Nós dizemos Para a aplicação Quem é Home Quem é A nossa página Principal Tá? Então eu ainda Não tenho De fato Eu tenho Nós temos Um home Aqui Né? Aqui no nosso Na nossa aplicação Anterior Que é criada Por padrão Ela tem um home Chamando My homepage Olha Tá? Então eu vou levar Isso aqui Esse My homepage Que é um Stateful widget Juntamente Com o seu Controle de estado Que está aqui Embaixo Olha Tá? Vou copiar Tudo isso aqui Para cá Colocar aqui Embaixo Por enquanto Tá? Só por enquanto Para você ver As coisas funcionando Daí como é que Eu aponto O home Eu aponto O home Dizendo My homepage Eu vou apontar Então para aquele Home lá Home My homepage É isso mesmo Tá? Esse My homepage Está aqui embaixo Ele está reclamando De um monte De coisa E por que Está faltando Nós usarmos O material Aqui em cima Daí ele parou De reclamar Tá? Então veja Nós temos aqui A nossa aplicação Estendendo de AppView Ele está usando O framework MVC Evidentemente Utilizando A AppView Eu não vou utilizar Essa estrutura Que tem aqui embaixo Eu vou controlar O estado Com um controller Tá? E não utilizando Um set state Da forma Como nós estamos Vendo aqui Mas o que você já viu É como é que Eu começo A utilizar O framework Aproveitando Esse código Tá? Eu vou executar Essa aplicação E vamos ver O que vai acontecer Nós temos aqui O main da arte A minha aplicação Está herdando De app Que vem Do meu MVC application Do meu framework Vou tirar Esse código daqui O createView Que é um método De app Eu precisei Implementar Essa função CreateView Ele está apontando Para T2TRP Fenix T2TRP Fenix App É O arquivo Da minha aplicação Vamos dizer que seja A porta Da minha aplicação Tá? Ela vai então Colocar um título Home As rotas Tudo vai ser implementado Aqui o tema Da aplicação Que eu não coloquei ainda As cores E tal Tá? Mas apenas Para a gente ver Ela funcionando Eu já apontei aqui Para esse mesmo Home page E o que é que deve Acontecer Ele deve mostrar Para mim O contador Tá? Eu vou executar Então a aplicação Para a gente ver Isso daí Vou vir para cá Pressionar F5 E vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Aqui está Já executou a aplicação Então ele está aparecendo ali Flutter Demo Home Page Embora nós tenhamos colocado Um outro título Mas quando nós chamamos O Home O Home recebe O título Como parâmetro Por conta disso Ele está apresentando Esse título aí Mas veja que Se eu clicar aqui Nesse botãozinho Do celular Ele vai mostrar Quais são as aplicações Que estão abertas Então tem aqui O Quick Support Que é a aplicação Que eu estou utilizando Para acessar o celular Remotamente Tem o T2TRP Fenix Que é a aplicação Que eu fiz anteriormente Para você ver A aplicação funcionando Antes da gente construir Passo a passo E tem o ex-contador Aqui agora Que o nome também É T2TRP Fenix Então é a aplicação Que eu estou executando Neste momento Vamos fazer um teste Com o Hot Reload Vou minimizar aqui E aqui Para o título Eu vou passar Vou tentar passar assim Título Não dá certo Ele não consegue Então vamos passar Esse cara aqui T3TRP Fenix Ele já sincronizou O dispositivo Aí está Ele já alterou aí O título para a gente Tá Então ok Começamos aqui O nosso desenvolvimento Evidentemente Nós não vamos utilizar Isso aqui Tá Então nós vamos agora Concluir Esse cara aqui Esse Construtor Para não utilizar Isso daqui Mas para começar A utilizar As páginas Que nós vamos criar Para o banco Vai ser então Nosso próximo passo Deixa eu matar Aqui a aplicação Nós vamos precisar Mais dela rodando Vamos então Continuar com a nossa Implementação Tchau Tchau.